Primeiro Reis, primeiro livro dos reis, o décimo primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro dos reis, quem escreveu? O autor é desconhecido, alguns atribuem que foi Jeremias, pelo caráter profético que o livro tem. O que ele escreveu? Ele escreveu uma avaliação dos reis. Quando ou onde ele escreveu? Possivelmente em Jerusalém. Quando foi escrito? A data vai do ano 600 ao ano 540 a.C. Por que escreveu? Para demonstrar o valor da obediência e o perigo da desobediência a Deus. Vamos agora a um pequeno esboço. Do capítulo 1 ao 4, temos o reinado de Salomão. Do capítulo 5 ao 8, a construção do templo. Capítulo 9 e 10, a rainha de Sabá. Capítulo 11 a 16, nos fala do reino dividido. Judá, que ficou chamando o reino do sul, e Samaria, o reino do norte. Capítulo 17 a 22, fala do ministério do profeta Elias. O verso-chave de primeiro reis, podemos mencionar alguns. Primeiro reis, capítulo de número 3, versículo de número 9, diz assim. A teu servo, pois dá um coração entendido, para julgar o teu povo, para que prudentemente disseram entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? E também podemos dizer, primeiro reis, capítulo 9, versos 6 e 7. Porém, se vós e vós filhos, de qualquer maneira, se vos apartares de mim, e não guardares os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servires a outros deuses, e vos curvando perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e essa casa que santifiquei o meu nome, lançarei longe da minha presença, Israel será por ditado, e montejo entre todos os povos. Primeiro reis tem 22 capítulos e 817 versos. Acione nosso canal no Youtube, o canal da Bíblia PR Eugênio Piacentini.